Esse vídeo é um oferecimento do RedeTV Plus. Assine agora mesmo para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. www.redetvplus.com.br Eee, bom dia Brasil! Bom dia você de casa, meu amigo, minha amiga, senhora, senhora, garotada. Os jovens assistindo. Marquinhos! Fala João! Tem um cara também. O pai, o desespero dele, ele casado cinco anos, cinco anos, separou. Quer dizer, a mulher separou dele por um motivo muito forte. Uma coisa foi grave mesmo. É um segredo que ele tem e ao mesmo tempo ele quer voltar para ela. A Daniele tem um segredo que vai deixar a vizinha arrasada e indigna. Não, isso é grave, gente. Não, não, peraí, 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 peraí. Agora eu falo no céu. O segredo da Daniele para a vizinha é grave. Outra coisa, presta atenção. O Flávio tem um segredo chocante para revelar para a esposa. Não falta aqui a segredo. E o Leandro? Que tem um segredo que vai deixar a namorada revolta. Você viu como tem segredo aqui hoje? Muito. É um segredo atrás do outro. Tudo isso depois de um minuto e meio. Um segredo atrás do outro. Você não pode perder o você na TV, hein? Vamos embora. Hoje está quente o negócio. Hoje o negócio está quente. O Flávio tem um segredo para a esposa. Pode entrar, Flávio. Flávio, bom dia. Bom dia, João Flávio. Muito prazer, tudo bem? Flávio, senta ali. Hoje o negócio está quente aqui, hein? Hoje está quente aqui. Flávio, é verdade que você vai falar para a tua esposa? Sim, é verdade, João Casado. Você está casado há quanto tempo, Adriana? Nós estamos juntos há um ano e meio e morando juntos há dois meses. Há dois meses? Isto. Há um ano e meio juntos? Isto. Vai dar o lampanço. Aí ela vai ficar chocada. Acho que vai. Adriana, pode entrar, Adriana. Bom dia. Bom dia, Adriana. Muito prazer em conhecê-la. Tudo bem? Tudo. Adriana, você deve estar surpresa de ver aqui seu marido, porque, na verdade, a produção falou que tinha... É, até demais. A produção disse que você iria... Eu queria uma pessoa para revelar um segredo para você. Você, curiosa, veio, né? Só que não imaginava que era seu marido. Nem um pouco. E agora? Ela é muito brava, hein, João? Eu brava? Eu não conheço a mulher como eu sei se ela é brava. Sim. Primeira vez que eu estou vendo. Eu queria saber o que está acontecendo. Para que tudo isso? Ela tem temperamento forte ou... Bastante. Até nem houve maneira de eu falar para você lá em casa, né? É, você tem que me trazer para cá. O que foi agora? Mulher me trocou por quê? O que está acontecendo? Não, não... É algo que eu sempre busquei falar para você e não consigo falar para você. Tá, e você precisa vir para cá. Em rede nacional é para me falar isso? Você não podia até falar em casa? Você tenta até agredir quando nós vamos falar sobre algo. Calma, você não me ouve agora. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Nunca te vi, calma. Eu vou dizer uma coisa a vocês. É a maior... Ó, desculpa. Com todo o respeito, você merece falar. Sim. Você vai pirar com o segredo do teu marido. Ah, tenho certeza disso. Você vai pirar. Vai pirar. Ela vai ficar louca. Ela é louca. Louca demais, né? Nossa. Louca. Você vai ver. Ó, se todo marido revelar um negócio desse para a mulher... Eu sempre falei a verdade. Mas não dá para falar para você, Adriana. Porque você reage dessa forma. Você sempre reage assim. Mas você não escuta. Você não fala. Você fica com segredos. Você atropela. Não há possibilidade. Você não fala. Vocês não têm diálogas? Não há possibilidade de ter diálogo com ela. Nunca há nada, né? Ela começa a ficar nervosa. A sua academia maravilhosa, você sempre tem tempo. Para me levar para sair, para fazer alguma coisa, você não tem tempo para nada. Mas você tem as amigas, você tem... Eu tenho as amigas da minha faculdade, eu trabalho o dia inteiro. Eu vou para a escola, eu cheguei em casa, tenho que te dar carinho e você me trata assim. Ai, academia, eu estou cansada. Ai, não posso. Pô, pelo amor. Você está vendo? É só cobrança. Como você quer que eu fale algo para você? Você não me dá a atenção que eu mereço? Você não dá o carinho que eu mereço? Você acha que eu também não preciso de atenção? Você acha que eu também não preciso falar sobre as minhas coisas? É o que eu tento buscar com você. Mesmo cansado, eu trabalho o dia inteiro, acordo cedo, vou para a minha faculdade, quando eu tenho o que ir para casa... Você acha que eu consigo suportar algo assim? Você só cobra, só fala? Você acha que você não me cobra de nada, né? Você acha que você não é chato, implicando comigo. Ai, suas amigas, você só sai com as suas amigas. Quando eu te peço para sair, você não sai comigo. Ai, amor, eu estou cansada. Mas é óbvio, meu, você fez uma escolha para morar comigo e não age dessa forma, meu. Vem cá, eu só vou perguntando agora. Se você está falando tudo isso e já está furiosa, você imagina quando você souber o segredo. Gente, eu vou dizer para o auditório que está aqui presente e vou dizer para você que está em casa. Já teve segredos, aliás, hoje o problema está forte, gente. Hoje o negócio está certo. Já vi segredos aqui estranhos, já vi segredos estranhos, mas o dele para ela é a mó loucura. Pode entrar, Maquinha. Não tenho outra. O segredo está dentro dessa caixa. Você pensa que eu tenho outra, você acha que eu tenho outra. Não, é lógico. Você só pensa isso, meu. O segredo está nessa caixa. Mostra a caixa aí, chocolate. Você vai saber qual que é, tudo você deduz, você pensa mil e uma coisas sobre mim. E você quer que eu faça o quê? Posso abrir a caixa? Sim, pode. Abre a caixa. Meu Deus, está até comendo lá. O que tem ali dentro? Você vai ver o que tem, você vai ver com seus olhos, seus próprios olhos. Você não podia ter me contado em casa, teria que fazer tudo isso. Não, não tem, não há possibilidade, você ia me agredir lá em casa, meu. Não, eu te agredi. É mais fácil gritar que nem uma louca do que agredir você. Adriana, vou te contar uma coisa. Sim. Auditório, vou dar uma dica para vocês, vocês de casa. Vou dar uma dica que está aqui dentro. É uma coisa que homem nenhum faz. Homem nenhum faz. Casado, então, nem pensar. Homem nenhum faz. Casado, nem pensar. Está aqui dentro. É algo particular, meu. Bom, mas é normal. Com todo o respeito, é normal. É algo que eu trago assim. O que é? Com todo o carinho, eu respeito você. Eu respeito você. Você merece todo o meu respeito, aliás, quem sou eu para dizer alguma coisa. Certo. Todo ser humano tem que respeitar o outro. Agora, é normal? Não, não é normal. Sim, está certo. Então está pronto. Olha o que o marido vai revelar para a esposa. Mas é algo que eu trago com carinho, né? Tudo bem. Carinho. Você vai ver. Pode revelar seu segredo do esposo e eu abro a caixa. Vai. Posso revelar? Pode. O que eu tenho aí dentro, Adriana, é uma naninha, é uma fralda que eu trago desde criança. E eu não estou mais conseguindo dormir sem ela. Você está louco? Não estou conseguindo mais manter o relacionamento. Eu não dormo com um homem. Eu dormo com uma criança do meu lado. Não, eu sou um homem. Isso não muda a minha masculinidade. Digo uma coisa, você nunca... Você nunca me falou isso. Está aqui. Vamos abrir. Vamos abrir. Eu consegui esconder isso aqui. Eu não estava conseguindo. Eu não dormia mais. Ficava angustiado em casa. Silêncio. Silêncio. Somente auditório. Você não dormia em casa por causa disso. É sua? Desde a minha infância? Desde a minha infância. Eu sempre trago. Espera aí. Eu não conseguia dormir, meu. Espera aí. Por que você então não usa? Então, eu sempre uso o John Cleber. Só que eu estava conseguindo segurar por um tempo, depois não dava mais. Estava na casa da minha mãe. Eu tive que buscar. Eu não estava aguentando mais. Você, todo o tempo que você está morando com ela, nesses dois meses, você não está conseguindo dormir porque você está sem ela. Eu não consigo. Ela sabe. Eu fico à noite, eu levanto, eu ando pela casa. Você sente falta disso? Eu sinto falta. Eu não consigo mais. Dessa mantinha de infância. Justamente. É uma fraldinha. Meu Deus do céu. É algo sentimental para mim, meu. É algo sentimental. É algo sentimental. É meu. É minha. Eu gosto. Vai com Deus. Paz. Eu tenho um parente, não vou dizer, muito próximo, que até os 35 anos dormia chupando o dedo. Sim. Estou falando sério. Eu não vou dizer o nome do meu parente. Mas eu também já fiz isso um tempo. Já fez isso? Já. Não, eu estou falando sério. Eu tenho um parente que até os 35 anos dormia com o dedo na boca. Aí a mulher dele mandou ele tirar o dedo da boca. Olha agora. Agora o bicho vai pegar. Daniele tem um segredo terrível, gravíssimo, para revelar para a vizinha. Pode entrar. Daniele, pode entrar. Bom dia. Bom dia, Jornal. Muito prazer te conhecer. Tudo bem? Senta aqui. Daniele agora vai dar o que falar. Esse segredo vai ser a loucura. Senta aqui. Daniele. Oi. Pelo amor de Deus, isso é grave. Muito grave. Pode botar aí no GC. É grave. Muito grave, Daniele. Fala perto do microfone. Você é vizinha da Natália há quanto tempo? Há oito anos. Oito anos? Oito anos. Vocês estão vizinhas de rua ou de porta? Não, de lado, assim. Ela mora do lado da minha casa. Bora bem parede com parede? Isso. Parede com parede. Portão com portão? Portão com portão. Natália, pode entrar, Natália. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Jornal. Prazer em conhecer. Natália, eu não tenho ideia do que arrumaram pra você. Senta aqui. Você imaginava que era a sua vizinha que estaria aqui? Em nenhum momento. Vocês se dão bem? Vocês se dão bem? A gente se dá bem. Acho que se ela tivesse... Se dá. Porque depois que você souber o segredo dela... Ah, eu espero que ela me entenda pela nossa cara. Ela não vai entender. Eu espero que sim, né? Você tá arrependida? João, é uma coisa que vem de mim. Como que eu vou estar arrependida? Por que você não falou? Você fica... Natália, é difícil. Você tá lá na minha casa, conversa comigo todo dia. Mas é difícil. É muito difícil. É, ó, vou te contar. O segredo dela não é fácil revelar, não. Não é fácil. Eu sei quanto eu já passei. Se fosse fácil, ela revelava. Com certeza, João. Mas é amizade de oito anos, né, João? São amizade de oito anos. Mesmo assim. São vizinhas de porta. Você é casada? Você é casada, Natália? Comigo, sou casada. Tenho três filhos. Você é casada, Daniela? Eu também sou. Tenho filhos também. E o seu marido não sabe? Não sabe. Ninguém, na verdade, sabe. Ninguém sabe? Não, eu venho sofrendo sozinha. Sozinha? Meu marido é amigo do marido dela. Então o marido vai pirar também. Você, teu filho, o marido. Com certeza, mas... Todo mundo vai pirar. Pode entrar. Abre esse painel. Pode entrar o painel. Gente, eu duvido que alguém adivinhe o segredo. Olha, presta bem atenção, ô Daniela. É muito sério isso, amor. Eu sei disso. Não é melhor que quer desistir? Não, não quero desistir. Você vai chocar muita gente. Eu sei disso, mas eu não aguento mais. Você vai chocar muita gente. É algo que vem dentro de mim me machucando. Eu preciso de falar. Eu tentei falar com ela, mas infelizmente... Ela não dá chance? Ela nunca me deu chance. Ela nunca me deu chance, né? Não, você não me deu chance. Só uma perguntinha. O seu marido é amigo do marido dela? É. Era. Também. Era. Tudo era. Até o momento que você... Porque a amizade não vale nada, né? Presta atenção. Não vale nada. Atenção. Marquinhos, coloca a primeira letra aqui, a primeira letra aqui e a última letra aqui. Eu vou dizer uma coisa. Eu já vi coisas loucas nesse programa. Eu já vi barbaridades nesse programa. Mas igual essa. Ah, não, mas não. Bota a última letra aqui. Bota a última letra aqui. O segredo é fácil se vocês adivinharem as palavras. Ouviu, telespectador? A primeira palavra começa com a letra S e termina com a letra A. A primeira começa com a letra C e a terceira termina com a letra A. Não vou, não vou, não vou desculpar. Eu vou colocar uma letra e uma letra aqui. Tá nervosa? Dá uma água pra ela. Dá uma água pra ela, Santos. Dá uma água pra ela. Ficou no hospital. Não tinha ninguém pra ir visitar. O marido dela falou, vai lá, olhar, ver ela pra mim, fazer a visita. Fui fazer a visita pra ela. Ela tava no hospital? Eu sei, eu sei. Tava no hospital. Ela fez uma cirurgia. Eu fui, fiquei com ela. Larguei meus filhos pra poder ir visitar ela. E ela faz isso com mim. Quem sabe a, quem sabe uma das duas, das três palavras? Eu quero que você se arrependa muito. Você sabe, sabe? Não. Você sabe duas, tem que ser uma. Escolhe uma. Vem cá, então. Vem cá. Você sabe, você me diz qual é. Vem cá nervosinha agora. Tá valendo. Quanto? Mil reais. Não vou entender. Já falei, você tá do lado da minha casa. Você podia ter falado comigo ontem. Qual é a palavra que você quer? Esta ou esta? Qual é a palavra? Conquista. Conquista? Quem disse? Ela já conquistou o suficiente, né? Mil reais levou. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos. Mil reais. Eu tô muito nervosa. Você quer conquistar o quê? Vai lá e assina o documento. Você não tem o que conquistar. Mil reais ganhou. Espero que esta conquista sua seja pouca. Eu levanto a mão. Ganhou mil reais. Aqui é assim, ó. Seja pouca. Se você fosse minha amizade. Ah, e vou dar cinquenta mil. Amiga, você quer conquistar mais do quê? Tá. Hoje eu tô bonzinho, abri o caixa. Minha fidelidade todinha é sua. Mil reais. Aí você vem falar pra mim que não, conquista. Conquista do quê? O Rogério vai me matar hoje. Eu espero que você conquiste. Calma, Ditor. O segredo é fortíssimo. Vai conquistar muita coisa ainda. Vai. Quer ver? Bota uma letra aqui. Principalmente minha amizade. Eu tô... Começo agora com cem reais. Uma amizade de verdade. A letra, a primeira letra. Você acaba assim também. Vai. Quem sabe esta palavra. Não vou nem mais olhar na sua cara, né? Quem sabe? Só sabe? Pode ser. Cem reais. Já levaram mil reais. Você sempre sabe qual foi a minha reação. Nunca esconde isso de ninguém na rua. O auditório, quem mais recebe dinheiro da TV. Eu faço barraco e pronto. Se eu tô na razão, eu aprendi a ser assim. Eu fui criada assim. Como que você chama? Eu fui criada assim. Qual é a palavra? Quando acontece essa, você vai pedir o novo pra mim. Calma, Querida. Calma, você vai acabar com a tua filha. Você já tá assim sem ela te contar. Quando contar, então... Por isso que eu não falei em casa, João. Ela é assim, nervosa? Ela é pior que isso. Meu Deus. Bom, e ela tem um jeitinho tão meigo. Qual é a palavra? Segura os cem reais. Qual é a palavra? Luto. Luto. Levou os cem reais. Vai lá, assina o documento. Luto. Eu espero que não tenha nada a ver com o meu cachorro. Que seu cachorro? Esquece teu cachorro. Bota essa letra. Bota a letra aqui. Você vai ficar. Bota essa letra. Aqui. Bota essa letra aí. Quantas vezes você conversou comigo? Eu sempre te entendi. Muito bem. Pronto. Quantas vezes eu te ajudei? Quem sabe? Quantas vezes eu te ajudei? Sabe? Eu sei que você sempre me ajuda. Atenção que vai agora, vai revelar o segredo, hein? Vem cá, cem reais. Prazer até aqui. Sabe? Sabe mesmo? Eu trouxe até aqui. Quem sabe? Você de casa já sabe? Precisa, Daniel. Você de casa, qual é? Atenção, vem cá, calma. Precisa hoje, precisa amanhã. Luto. Olha pra câmera, meu filho. Qual é a palavra? Sortuda. Quem disse que você é sortuda? Acho que só de ser amiga minha tinha que ser sortuda mesmo. Leva cem reais. Mais acertou, vai pra lá. Vai assinar o que documento você vai receber. Sortuda. Agora vai valer a grana. Eu vou começar com 10 mil reais. Qual é o segredo? Tem marido na história? Fala a verdade. Tem marido na história. Porque você não reclama da minha reação. Qual é o segredo? Sortuda. Conquista. Olha a palavra. Conquista. Luto. Porque agora presta atenção que você vai ver agora. Agora que você vai ver. O Cícero telefonou para o nosso programa. E veja o que está pra acontecer. Que coisa chocante, terrível que vocês vão ver agora. Taca aí. Cícero, conta pra quem está nos assistindo. O porquê que você tem essa vontade tão grande de voltar com a Luciene. E o que foi que levou ao rompimento do relacionamento de vocês? Porque eu amo essa mulher demais e estou desesperado, loucamente, apaixonado por ela e que pago qualquer preço, pago, faço o que for, pra reconquistar ela de volta, porque tenho cinco filhos com ela. Porque eu amo demais essa mulher. E vocês tiveram um problema muito sério com uma das filhas, inclusive, me parece que na época você não estava presente. Isso, correto. Sofri demais. Eu estava ausente. Não pude compartilhar esse momento de sofrimento com ela. Não pelos bons momentos, mas pelos maus momentos também que a gente leva na vida. Eu queria compartilhar com ela e não tive essa oportunidade. E agora que eu já estou presente, eu queria compartilhar esse momento bom com ela de estarmos juntos de novo. Com nossos filhos. Agora eu estou trabalhando de cabeça erguida, lúcida, com clareza do que posso fazer hoje por ela, por os meus filhos e demonstrar esse amor que eu tenho por ela. O que foi que você fazia antes que magoava tanto a Luciene que hoje você realmente não faz mais? Pela minha atitude que hoje estou fazendo e... Ele se emociona, ele não consegue expressar o tanto que ele fez a mulher dele sofrer. Eu queria muito que ela acreditasse em mim. Muito, porque toda vez que eu lembro dos carinhos dela, dos abraços, eu me emociono muito. Então, eu queria que ela acreditasse muito em mim hoje, que hoje sou uma nova pessoa. E hoje, graças a Deus, sou liberto, curado, não uso nenhum tipo de nada, nada, nem bebida, nem droga. Até as minhas amizades eu cortei também, porque aprendi muito. Porque a gente só aprende quando a gente quebra a cara. E eu não quebrei só a cara, eu esbagacei a cara inteira, destruí praticamente a minha vida. E a pessoa que eu mais amava, que era ela, e amo até hoje, né? Eu queria que ela voltasse para mim, para me mostrar e dar atenção, o carinho que eu tenho muito por ela e para os meus filhos. Um homem chorar na televisão, mas ele sabe o que ele fez ela sofrer. Até onde vai o amor? Será que o amor realmente passa todas as barreiras a ponto de perdoar qualquer coisa? Cícero, o que eu posso dizer para você, é que aqui, assim, estando do teu lado, olhando nos teus olhos, eu sinto muita verdade naquilo que você fala. Em nome de Jesus, volta por favor, me dá uma nova chance. Vamos cuidar nossos filhos, eu te amo demais. Nessas horas que a gente vê, quando a gente faz uma pessoa sofrer, cinco filhos, jodiou, e ela foi embora, mesmo com cinco filhos, debaixo do braço, deixou o marido. Cícero, pode entrar aqui, Cícero, pode entrar. Bom dia. Um prazer. Cícero, olha, eu, quando vi, pode sentar, quando eu vi a sua matéria, eu me emocionei. Eu chorei junto com você. Agora, no palco não, porque eu já tinha visto a matéria, a gente pode ser hipócrita. Eu me emocionei. Eu acho que todo mundo tem oportunidade. Cinco filhos você tem. Correto, João. A gente, você fez algumas coisas aqui que a gente não precisa dizer, você já explicou ali. O que você quer é que ela volte pra você, que ela te perdoe, não é isso? Corretamente, João. Eu amo muito essa mulher aí, como todo ser humano que eu peço, uma chance, né? Ela tá lá no camarim. Eu vou até lá, dizer que ela, pra ela vir pro palco, quero ver a reação que ela vai ter quando ela estiver de cara aqui com você. Aí vai ficar por sua conta. Tudo bem, João. Combinado? Combinado, obrigado. Aí, vamos ver. Nem vou contar pra ela lá que você tá aqui. Ela só vai saber que você tá aqui quando ela entrar. Combinado? Tudo bem, combinado. Vamos lá. Tô indo agora pro camarim. Rapidinho. Aliás, hoje o que não falta é segredo. Olha, essa história é fortíssima. Tem um segredo fortíssimo nisso. Fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Meu Deus. Eu esperava tudo hoje. Tô sem palavras. Sua mulher ficou brava comigo. Produção. Eu não sei o que te dizer. Você vai ter... É, é, é... Perdi a palavra. Perdi as palavras. Palavra de honra. Pela primeira vez, perdi as palavras. Eu só te peço uma coisa. Que você fique aqui, atrás. Fica ali. Não, fica aqui, sentado. Sabe por quê? Porque não seria legal você encontrar com ela. Porque ela pode ficar mais nervosa. Eu que te peço desculpa. Mas não diz isso. Não dizia. Eu senti que as tuas lágrimas não foram lágrimas de crocodilo. Vai ali. Fica aqui. Acho que todo mundo tem que ter oportunidade. Não sei. Alguma coisa mais grave. O que eu te falei. O segredo é muito mais forte que eu tava pensando. Muito mais. Muito mais. Muito mais. E o pior ainda vão ver agora. Agora que vocês vão ver o pior. Grace, pode entrar, por favor. Bom dia, Grace. Muito prazer em conhecê-la. Tudo bem, Grace? Muito bem. Grace, diga uma coisa. O dia talvez não seja muito bom pra você. Aliás, hoje o dia tá meio complicado. Hoje a coisa tá séria aqui. O que só aconteceu aqui, vou ali contar. Ainda tem o segredo dessas duas vizinhas. O clima tá pesado. Bom, é o seguinte. A produção te contou, ligou pra você dizendo que tem uma pessoa pra te revelar um segredo. Certo? Sim. Você não imagina quem seja? Não. Não tem ideia? Não tem ideia. Então, naquela tela você vai saber tudo. Alguma coisa eu te diga, Nanto. A coisa é grave, é forte, não tô exagerando. Te preparo porque você vai ver e ouvir. Mas quem é? João, nós acabamos de chegar aqui na Estação Marechal Deodoro. Leandro já tá vindo pra cá encontrar com a gente. Mas, na verdade, ele mora em São Miguel. Pois é, pediu pra encontrar com a gente aqui porque ele não queria ser reconhecido. Então, a gente veio aqui nessa praça que é mais aberto, tem bastante movimento. E ele já deve estar chegando pra falar com a gente. Agora sim é a hora da gente conversar com o Leandro, que já tá aqui comigo. Eu sou namorado esse? E o que esse menino tem pra revelar vai revoltar todas as mulheres do Brasil. Inclusive você, viu, Cleis? Se prepara porque você vai ficar nervosa, o bicho vai pegar aqui hoje. Você tem consciência disso, Leandro? Tenho consciência disso, sim. E mesmo assim você tá disposto a revelar. E tá seguro, né? E tá seguro, né? O que você tem pra dizer. Tô disposto porque eu não aguento mais. Então, eu vim aqui hoje disposto pra acabar com isso. Já vai acabar logo de vez. Se prepara porque o negócio é sério, o negócio é forte. Mas antes eu queria saber, tudo que você contou pra gente, pra produção, você mandou um e-mail pra nossa produção, tudo é verdade? Tudo é verdade, com certeza. Como que isso começou? Então, a gente começou a se relacionar já vai fazer um ano e meio aproximadamente, mais ou menos, não tem uma data certa. Desde então eu não aguento mais. É muita confusão, a menina é chata pra caramba, fala pra caramba, mimada. Eu não aguento mais. Eu tô aqui hoje pra acabar com isso. Não acredito. Eu não acredito que tá fazendo isso. Mas isso que você fez com a Cleide, isso começou quando? Desde esse um ano e meio atrás? Há um ano e meio atrás, já. Ou seja, você conheceu ela e isso já vem se acontecendo? Já vem acontecendo desde o início. Desde o início que eu conheci ela, eu já conheci com esse intuito, já foi pra fazer isso. Só que a menina é louca. Fazer o quê? A gente acabou se envolvendo e eu não tô aguentando mais. A menina é louca. Se ela é louca ou não, não sei. Mas que agora ela tá louca, eu tenho certeza. E muito. E muito. Eu, se fosse comigo, você ia ouvir poucas e boas. Tenho certeza que você não é mimada, não é chata que nem ela. Ah, mimada e chata. Ela já deu pra mim, já deu o que tinha que dar. Pra mim não dá mais, entendeu? Qualquer cara que aguenta uma mulher, o que ela faz comigo, o que eu aguento dela no meu dia a dia, pra mim, não dá. Chega, acabou. Aguenta o quê? É o fim, eu vim aqui hoje pra revelar esse segredo e eu vou revelar. Ele tá aqui. Pode entrar, Leandro. Pode entrar. Bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, muito prazer, Leandro. Tudo bem? Eu sei o segredo. Fica à vontade. Aqui tá. Então, eu vim hoje aqui pra revelar um segredo pra você. Pra você mesmo. Eu precisava vir até aqui. Você não podia falar em casa, a gente não podia sair e conversar sobre. Você para pra ouvir? Você sabe ouvir? Com certeza. Não sabe ouvir, você sabe evitar. Quando é algo construtivo, sim. Você até na minha cara, você já bateu. Até na minha cara, você já bateu. Porque mereceu. Porque eu mereci, não. Porque você é barraqueira. Fala logo, Leandro. O que que é? Fala. Não, você veio aqui fazer... Não, você veio aqui pra me ouvir. Eu não tô fazendo barraco, eu tô conversando. Por enquanto, fala. Você tá ligando a voz pra falar comigo, pô? Baixa a voz pra falar comigo, menina. Baixa a voz pra falar comigo. Menina não, que eu tenho nome. Você sabe muito bem. Menina, menina. Menina, pra mim você é menina. Pra mim você é menina. Não, eu vou falar. Você vai saber o que eu tô falando. Não, ainda não chegou a hora de eu falar pra você isso aí. Mas você vai saber o que tem pra te falar. A gente precisava ouvir aqui, aqui. Precisava, precisava porque você não sabe ouvir. Eu não sei ouvir. Precisava porque você não tem diálogo. Eu não sei ouvir. E você sabe ouvir. Olha o tom de voz. Você sabe ouvir? Leandro, Leandro, vou lhe dizer uma coisa. Ai, que isso? Eu já vi coisas... Você falou assim, olha, o João Kleber vai me compreender. Vai me entender. É difícil te entender. Sabe por quê? Eu só vou te entender por uma coisa. Pela tua profissão. Pelo resto, não. Porque é o seguinte, é gravíssimo. Eu acho, desculpa, com todo respeito, você merece. É claro. Você vai revelar pra tua namorada, é gravíssimo. E eu duvido que alguém aqui não ache grave. Vocês querem ver? Presta a petição. Você tá pronto pra revelar o segredo? Tô pronto pra revelar, João. Eu vou dar uma mensagem de volta. Meu amigo, minha amiga, presta atenção. Então, você que já é assinante do RedeTV Plus e interage com a programação da RedeTV, agora pode ter muito mais chances de ganhar no Festival de Prêmios. A chave é sua. Olha só essa novidade. Fique bem ligado em nossa programação. Porque toda vez que aparecer um QR Code, como está aqui embaixo, com uma pontuação, você poderá ganhar inúmeros pontos. Que podem ser, temos code de, presta atenção, temos QR Code de 50 até 300 pontos. E cada mil pontos acumulados, você ganha mais um bilhete para participar dos sorteios. Viu só? Tudo isso porque a gente quer que você tenha ainda mais chances de ganhar. Mas atenção, porque você vai ter somente 5 minutinhos para poder pegar o seu cupom. E essa é uma vantagem só para quem já é assinante do RedeTV Plus. Então, não deixe de assinar aqui, reitvplus.com.br, porque ele pode aparecer a qualquer momento, esse QR Code. Eu não aguento mais um ano e meio com essa menina aí. Ih, está até sem aliança? Para mim não, estou sem aliança mesmo. Então, posso tirar a minha já? Por favor, por favor. Pode falar agora. Espera atenção. É isso que você quer fazer? João, eu não aguento mais, cara. Eu vim aqui hoje porque eu não tenho outra saída. Com ela em casa, não tem como conversar, velho. Ela é escandalosa, já bateu na minha cara, vai na minha casa fazer barraco. Porque mereceu. Se me desrespeitou, mereceu. Mas olha, eu acho que é o seguinte, a minha agressão vai... Não leve você em casa como exemplo isso, a agressão não vale a pena. Não, não é exemplo, não é certo, mas... Não, não é exemplo, mas ela faz. Não é. Ela faz. Você está pronto para revelar o segredo? Estou pronto, João. Mas antes de revelar o segredo, eu tenho que matar o segredo aqui. E eu prometi a plateia que eu ia dar... Não adianta você ficar nervosa. Muito dinheiro. Não adianta você ficar nervosa. Calma, calma, calma. O segredo dele é forte, é grave. Agora me diga uma coisa, Daniel. Você viu o que está acontecendo aqui hoje? Vi, João. Você viu que o clima não está nada leve, não. Vi. A coisa está feita. Nem vai ficar. O marido dela, o marido dela... Estou com a razão ou não estou? Está. O marido dela está furioso, primeiro. O marido dela está furioso. Estou muito nervoso comigo, já não é de agora. O marido dela está furioso. Número um. Ela fez uma coisa grave. Muito grave. Grave. O marido também não sabe. Não. Não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe com você. Mas tem a ver com luto. Tem uma sortuda. E a... Ó, e a... E o segredo está aqui dentro. Se você pegar algumas letras, vocês formam o segredo. Dá uma olhada. Tem que falar, mas aceita a consequência depois. Gente. Calma. Ó. Eu falei a consequência depois. Atenção. O segredo está aqui. Quer ver? Nossa, amizade não vai dar nada para você. Não. É assim agora. O segredo tem uma letra. Tem duas letras aqui. Duas aqui de baixo. Se eu ouvisse me chamar de amiga. Nossa. E mais toda essa palavra. Não é. Aconteceu. Não é. Eu sou sua amiga de cima. Não é. Quem sabe? Agora também. Também está muito fácil, né gente? Você já sabe o segredo, né? É. Ó. Duas letras daqui. É. Com mais duas daqui. Quero te ver pelas coisas. É uma parte do segredo. Uma coisa que aconteceu há algum tempo. Mas. É. Toda essa palavra é o segredo. Quem sabe? Eu dou 200 reais. Porque agora ficou fácil. Agora é brincadeira. Agora também se você não souber. Então vem cá, meu irmão. Você sabe o segredo? Sim. Tem certeza? De 200 reais. Mas primeiro. Me diga o seguinte. Como é que você sabe o segredo? Quais são as palavras que você percebeu que você somou que são duas daqui com duas daqui? Qual é? Qual é a palavra? Pode falar a palavra? A primeira pode. A palavra. A palavra. Traição? Não. Errou. Então você já errou. Falou muito. Está vendo? Já errou. É doido. Tem que pegar. Onde está escrito traição aqui? Somando duas palavras aqui com duas da palavra traição? Não dá. Aconteceu quando tem. Não dá. Quando tem mais confiança em você. O segredo é fácil. Você sabe. Presta atenção. Eu vou dar mil reais para você. A vaca só foi vinha de santa na rua. Duas letras daqui com duas letras daqui com a palavra aqui. Ok? Mas tem que me contar o segredo. Combinado? Mil reais. Vamos embora. Quem sabe? Levanta a mão. Não. Você já veio. Quem é outra pessoa sabe? Sabe? Não. Quero saber se for. Não adianta. Fica nervosa não. Sabe ou não sabe? Vai ter que se curar. Então vem. Pronto. Fica mais fácil. As consequências viram. Vem. 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 Se eu estivesse falando para você em casa, você não estaria assim. Você já teria... Nem com você eu estava falando. Sabe quando você poderia contar esse negócio na casa dela? Não sei o que aconteceria. Infelizmente... Eu tenho certeza que... Ela me conhece, João. Ela sabe como é que eu sou. Bom, o problema não é saber como... O problema é toda a família saber, principalmente seu marido. Verdade, João. Não sei como é o tempo... Ó, a informação... Os dois vão ter que se conversar, né? Eu só vou te fazer a pergunta. O teu marido tem temperamento forte ou leve? Mas moderado. Moderado? Moderado. Então, a bronca seria para você. Mas envolve marido. Marido. Por quê? Porque é a pessoa que mais... Eu vou dar outra dica para te ajudar, hein? O marido dela é o que mais fica furioso com o negócio. É verdade, João. É verdade? É verdade. É verdade? Muito verdade. Tem alguns dias que ele está bravo. Bom, mas você não tem ideia por quê. Agora vai saber. Vamos lá. Qual é a palavra que você acha que é? Eu te falei. São duas palavras aqui com duas aqui. Vou mandar essas duas palavras. Você deve ter feito um raciocínio. Você levanta a mão e eu sei, eu sei, eu sei. Deve ter um raciocínio. Qual é? Ela conquistou o namorado da amiga dela? Namorado? Ela é casada? Não. Não conquistou ninguém. Esquece o negócio. Esquece conquista. Vai, apaga a conquista. O cara está furioso. Olha, o cara não é. Ele está chateado e qualquer um ficaria. Vocês vão ver. Agora, você fez uma coisa que muita gente até possa fazer, só que você fez de forma errada. E o marido dela, que você sabe que anda furioso, porque qualquer um ficaria. Eu sempre conto tudo para ela, tudo. Ela sabe tudo. Não sabe. Eu tentei te falar. É a última chance que ela vai ter que revelar os segredos, senão nós não vamos sair daqui hoje. É a última vez que eu vou dar oportunidade. É a última chance. Eu dou mil reais. Ou melhor, eu vou dar dois mil, mas vocês me dão o segredo agora. Senão não adianta. Porque está foda. Ó, vou dar mais uma dica. O marido dela está furioso. Duas letras daqui, duas letras daqui, com mais duas vezes aqui. E forma, e eu, a palavra, quem sabe? Você sabe, por gentileza. Dois mil reais para essa moça. Vamos ver só. Todo dia briga comigo. Todos os dias eu escuto um monte. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.100, 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 1.80, 1.90, faltou 10, está roubando a moça aí. Dois mil reais. Meu amigo, minha amiga, você que é de outro estado, continue aí com a programação local. Revela o segredo. Eu acho que você tem filho do marido dela, e se é que ele morre para ficar com o dinheiro dele. Errou. Eu estou dizendo que não há traição. Se não há traição, não é um pouco marido. Vocês não prestem atenção no que eu falo. Mesmo irmão. Eu falei, tem traição? Falei, não, não tem traição. Não existe traição. Não tem. Perdeu dois mil. Agora, então, eu vou dar 10 mil em final. Difícil, 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 difícil. É só isso que você sabe falar o dia inteiro. Difícil, difícil. Ninguém? Dó-lhe uma. Dó-lhe duas. Dó-lhe três. Ninguém sabe. Sortuda. Ela acha que tem sorte. Ela acha, né, João? Por quê? Ela acha. Isso ela acha. Porque ela quer ter uma conquista. Conquistar o quê? Por que ela quer ter uma conquista? Porque ela, pela uma loucura... Desculpa, com todo o respeito, cara. Eu respeito todo mundo, mas acho loucura. João, eu sei que isso não é normal. Tudo bem. Agora, vocês vão ver por que o marido dela é furioso. Eu falei o tempo inteiro. Não tem traição. Não tem traição. Vocês estão com traição? Ajuda ela. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Olha só. Ela vai revelar o segredo agora. Depois tem um segredo teu. Cara, outra coisa, vou te dizer. É impressionante. Precisa ter... Eu só respeito pela tua profissão. O resto, não. E eu só quero deixar claro... Não precisa chorar. Você não vai chorar aqui também agora. Ô, João, ela tá me ameaçando, falando que vai me agredir assim que sair daqui. Não, não vai fazer nada. Aonde eu falei isso? Aonde? Agora que você tá fazendo gesto também. Falei pra você sentar aqui pra conversar comigo. Não falei nada que eu vou te agredir. Desculpa, mas ninguém percebeu que ela ameaçou você. Ela não ameaçou. Ninguém ouviu. Não mesmo, não mesmo. Alguém ouviu ela ameaçar? Tô sentada do lado dela e eu não vi isso. Você ouviu alguma coisa? Ela tá fazendo gesto sim, Tô sentada do lado dela e eu não vi isso. Parece ser cínico, Leandro. Ela te chamou pra conversar. Você está vindo e conversar comigo. O que isso, cara? Eu tô com medo. Eu tô te desconhecendo. Se ela me agredir de novo, eu vou resgatar. Eu tô te desconhecendo. Tudo bem. De verdade. Você vai. A delegacia ainda faz. Mas ela não... Desculpa. Fala aquilo que você ouviu. Ela sentou aqui e pediu pra você vir sentar conversar com você. Foi isso que ela me falou? Foi isso que ela me falou. Você tá vindo e conversar comigo. Vocês ouviram. Peraí, peraí. Ela tá ameaçando ele bater. Peraí, peraí. Eu tô focado no negócio do segredo dela. Falando com a plateia. Negócio do... Você que tá próximo. Você ouviu ela só chamar. Eu ouvi ela pedir pra ele sentar aqui e conversar com ela. Eu não ouvi ele falar. Ela falou que vai bater nele. Que vai fazer acontecer, não. Não, nem ameaçou. Você consegue ouvir os outros mas não conseguem. Eu não tenho que mexer, não. Eu não tenho que mexer. Fica quieta quando eu tô falando com você. Calma, calma. Tá o tempo todo assim. Revela seu segredo. Você não me ouviu. Eu não tô falando com a menina. Meu Deus. Eu não tô falando que hoje o negócio tá sério. Ah, é sempre grosso, né? Tem que ser. Hoje, olha... Trata as pessoas bem. Hoje a coisa tá que tá. Então não teve coragem de falar pra ela na casa dela. É, agora quer vir aqui. Não, mas ela não tem nada a ver. Ela veio ouvir. Eu vim aqui, eu ouvi. Eu tô o tempo todo com ela. Ela não fala porque não tem coragem. E outra coisa, hein? Ela tá sofrendo com o problema. Eu tenho coragem. Tudo que eu falo pra ela, eu falo na cara. Ela sabe disso, né? A doa que eu fuso barraqueira na rua. Eu tentei falar com você. Você nunca me ouviu. Ah, você tentou desde fora. É por isso que eu trouxe ela pra falar com o problema. Ah, e tá com medinho. A gente sempre tem que dar oportunidade pra falar. Né? Vamos ouvir, graças. A parada é o seguinte. O clima tá... Hoje, não falei que hoje tava forte o programa? Não falei? Avisei. Não foi forte eu avisar. Bom, é o seguinte. Sortuda. Ela acha que é sortuda. Isso ela acha. Muito bem. E vai conquistar. Vai ter uma grande conquista. Mas aí tem lutos. Lutos é o que significa? Morte. Verdade. Agora, pra que tenha... Alguma coisa tá acontecendo de errado. Quer conquista melhor do que conquistar uma família, João? Ela tem uma família muito bonita. Eu também tenho. Torço pra que a dela seja feliz. Não tem necessidade. Duas letras daqui com duas letras daqui. Olha. Vou só... Não tá valendo mais dinheiro nenhum. Ela vai revelar o segredo. Mais duas letras daqui. Tor. Seria... Uma formação de uma palavra. Com mais... Duas letras de cima. Bom. Certo? Olha aí. Duas letras de cima. Certo? Seria... Com duas letras de baixo. Embaixo tá escrito Tor. Pega duas letras da palavra sortuda. Não. Não vou adivinhar o segredo. E é fácil. Quer ver? Nada disso. Nada disso. E o pior é que às vezes as pessoas fazem isso e prejudicam. Vocês vão entender. Eu dei todas as dicas. Mas eu nunca fiz nada pra prejudicar ela. Então ela não tem que fazer nada pra me prejudicar também. Você vai entender por que seu marido anda tão furioso agora. Você vai entender por que seu marido anda tão furioso. Pode, Daniele, revelar o seu segredo. Natália. Você lembra quando eu sumi? Você perguntava por que eu não saía mais de casa. Lembro. Você sabe que a minha vida fica na internet. Como sempre, né? Eu sou muito supersticiosa. Lavar uma louça. Fazer uma comida. Não, mas eu sou muito supersticiosa. Lavar uma roupa. E aí, eu mexendo na internet, eu vi uma reportagem falando onde as pessoas da Índia, né? Uma cultura que tem na Índia. Não, você é indiana agora. Ô, Natália, presta atenção no que ela vai te dizer. Por isso que eu não falei em casa, porque aqui assim, em casa seria pior. Realmente, eu já tô imaginando. Agora, ainda bem que o marido não tá aí. Ela é mais furiosa que o marido, pelo que eu vi. Então, o que que acontece? Você viu a recapitulante? Você fez uma... Você viu aonde? Na realidade, eu tava vendo reportagem... É, na internet, reportagem sobre sorte. Porque eu sou supersticiosa. É uma crença que eu tenho. Tudo bem, te respeito. Por isso que eu falei que nem todo mundo entenderia. Você entra na casa dela, parece o reino do sapo. Mas o que que acontece? Tudo bem, peraí, vai lá. O que que acontece? Eu vi uma crença indiana onde eles idolatram o rato. O rato. Como? Isso. Então, só um minutinho. O rato. Ó, escuta só aqui, ó. Ó, ó. Tô, certo? R-A-Tô. Aonde você viu isso? Vai entendendo. Rato, vai. E aí? Então, o que que acontece, Natália? Eu peço perdão, mas... Lembra quando você falou pra mim... Dani, eu vou chamar o detetizador e eu pedi pra você que não várias vezes. E eu chamei. Sabe por que não tava resolvendo? Eu chamei. Sabe por que não tava resolvendo? Agora, é o seguinte. Surgiu muitos ratos. João, na minha casa é rato, entrando, rato, saindo. Você bate aqui e corre ali. Tenho três filhos. Eu não posso deixar meu filho no chão, porque eu tenho medo do rato vir. Tenho medo do rato sair dali. É verdade. Eu morro de medo de ratazana. Não, não. Independente do medo. Não, mas é... É rato de esgoto. É rato de... Qualquer... As panelas de casa são o tempo todo tampado. Não deixo louça na pia, porque eu tenho pavor. E meu marido fala que a sujeira vem de mim. Não, é questão de pavor e higiene. É, você não limpa a casa. Mas vou limpar mais o quê? Só sou o Fabinho buraco. Viu o marido dela? Já tava... Sacode as cobertas pra deitar. Já estava havendo um desentendimento entre marido e mulher. Ele foi pôr um sapato e tinha um rato no sapato. Aí, vai, sobra pra mim. Eu sei que você tá tensa, né? Então, o que que acontece? Eu pedi pra você não chamar mais e não acabou os ratos. Por quê? Porque devido a minha crença, eu colocava leite pros ratos no fundo de casa. Você sabe que isso me ajudou muito. Você sabia que eu tava passando por dificuldade, que eu não tinha condições, que meu marido tava brigando comigo por causa disso. Eu falava com você e você ainda criava esses... É o seguinte, olha só. Era uma coisa que você entenderia. Nossa, muito, olha, muito amiga sua. E é uma pessoa muito amiga sua. Quero te ver pelas costas. Quero te ver pelas costas. Eu vou encher a sua casa de cobra. Só um minutinho, Daniela, só uma perguntinha. Vou criar a cobra agora, tá? É o seguinte, Daniela, precisa chorar. É o seguinte, não precisa chorar. É o seguinte, você acha que criando rato, chamando rato pra dentro de casa, te dar sorte. Nojento, nojento. Te deu sorte? Nojento, nojento. Aconteceu muita coisa pra você. Vamos criar cobra, pessoal. Vamos criar cobra, Leão. Não leve isso como exemplo. Não leve isso como exemplo. Rato sai de esgoto. É perigoso. É gente, cuidado. Eu tenho medo pela minha criança pequena. Cuidado, não façam isso. Cuidado. A bonita, nossa, vem com... Uma coisa é aqueles ratinhos, como é que chama? Ratinho doméstico, né? Você tem que entender que eu preciso de ajuda. Precisa? Precisa? Precisa por isso. Estou ligando pra te internar. Camondongo. Ah, Camondongo. É um ratinho branquinho, aquele... Aqueles são caseiros, crianças até gotas. Mas esses são criados de vidros. Esse é rato de que vende. Então você atraiu os ratos. Isso, João. Eu quero achar bonito pra ele. E não é só na minha casa, não. É a ruinteira. Gente, não faça isso. Pelo amor de Deus. Bom, vocês fiquem aqui agora. Fiquem aqui que vai servir de lição pra vocês, que vocês vão ouvir. Já que vocês são casadas. Porque agora chegou o momento do Leandro revelar o segredo. E outra coisa. O pessoal do auditório falou aqui mesmo. Desculpa, com todo respeito. O auditório tá me contando. O pessoal que tava ali, tava fazendo sinal que ela não te ameaçou. Tava ameaçando, sim, João. Não ameaçou. Mas tudo bem. Deixa eu te ameaçando. Ela não te ameaçou. Ameaçou. Não, não. Mas tudo bem. Mas, ó. De qualquer forma, eu queria dizer, não leve isso como exemplo. Pra ameaça não levar nada, o diálogo é o melhor negócio. Vai por mim. Com certeza. E não precisava disso, né? Você sabe bem. Precisava. Precisava porque bem, bem, contagiá-lo com você. Não precisava, Leandro. A gente podia conversar de casa. Contagiá-lo. Pode. Tá pronto pra revelar, Leandro? Tô pronto pra revelar, João. Vou dizer uma coisa a você de casa. Você que namora. Presta atenção no segredo desse rapaz. Não façam isso. Não façam isso. O que você fez? Essa moça vai sofrer muito. Essa moça vai sofrer demais. Muito, muito, muito. Não, não, né, João. Pode revelar o teu segredo. O que você fez? Vocês vão ver. Vocês vão ver o que ela vai. Cris. Então é o seguinte, é... Quando a gente se conheceu naquela festa, que eu comecei a conversar com você, comecei a te envolver nesse tempo que a gente tá ficando junto aqui, foi o seu ex-namorado, o Tiago, que pagou pra que eu descobrisse quem você realmente era. O Tiago o quê? O Tiago pagou pra eu descobrir quem você era nesse um ano e meio. O Tiago pagou. Só que agora ele não quer me pagar mais, eu não tenho mais o porquê de continuar com você. Eu nunca te amei, eu não quero ficar com você. Eu não tenho nada, eu não sinto nada por você, cara. Eu apenas tô fazendo o meu trabalho. Você é? Descobrir quem você é. A tua atividade profissional. O ano e meio foi o quê? Meu trabalho de investigador, entendeu? Você é um detetive. Ah, não é mais marketing. Particular, exatamente. Você é um investigador particular. Exatamente. E quem é você? Ele me contratou e a gente acabou se envolvendo. Quem é você, na verdade? Eu só que não aguentei. Quem é você? Eu não sei quem é você. Eu sou essa mesma pessoa. Fingido, cínico, simulado. Eu tô trabalhando pelo meu dinheiro. Pelo meu dinheiro. Meu, você é escandalosa. Olha, não olha mais na minha cara, só me dá minha vida. Tenho nojo de você. Tenho nojo de você. Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo de você. Porque eu descobri coisas de você que nem você imagina. Calma, que ainda tem mais. Eu descobri coisas de você que nem você imagina. Eu descobri muita coisa de você que nem você imagina. Atenção, volta aí. Você não presta. Calma, voltei. Peraí, é o seguinte. Finalizando. Pra que ela tenha... Calma. Ó, nervoso. É que nem eu. O Platé, eu fico nervoso, eu começo a balançar minhas pernas ali. É igualzinho, olha como ela fica. É tique nervoso. Calma, calma, menina. Calma. Não, porque eu não tô acreditando que você tá fazendo isso. Sabia que eu não tô acreditando. Não, tudo bem. Eu não tô ainda. Agora, pra finalizar, pra finalizar, o que aconteceu finalmente com o ex dela? O ex dela pagou pra investigar a vida dela, pra contar tudo o que ela fazia. E você fez tudo isso? Tudo. Narrou tudo? Até agora. Até agora. E você achou bonito? Bonito não, é meu trabalho, João. Ridículo. Não tem mais palavra. Aliás, hoje o programa eu vou lhe contar isso. E se envolver comigo é mais ridículo ainda. Porque você dá uma vontade. Auditório, muito obrigado pelo carinho. Obrigado de coração. Vocês me ajudaram muito hoje. Vocês foram, ó, maravilhosos comigo. Obrigado. Obrigado, Brasil. Até amanhã.